Oi pessoal do canal Rei Daísque Itaguajé Tá aí ó Mais um do João Paulo Só tá saindo nave nesse cantinho aqui Gosta a varinha aí Vamos ver o bichão aparecer ali Ôh, amarelão Aí amarelão Se vira aí pra coaco, eu tô filmando Aí ó Com uma areiazinha aí de seus 40 cm Mas já dá uma briga Aí ó Esse barco aqui é da É que eu pego isca, né Não uso muito ele Como hoje nós vamos dar uma testada no motor aqui Aí ó Tô com linha de 40 cm Aí brincando, machinho Vai lá pessoal Dá uma força no nosso canal lá Comenta, compartilha, se inscreve lá Primeiro você deixa o seu joinha Depois comenta Depois de você assistir o vídeo É uma dica que me deram que funciona bem Sua inscrição não é cancelada Então vai lá Mostra aí mais uma vez Vamos mandar uma foto do bicho Aqui no lago Na represa Taquaru Sul Na cidade de Itaguajé Nós estamos pescando lá do estado de São Paulo Pessoal do lado do Paraná Nós estamos lá do estado de São Paulo Olha que coisa linda Isso aí Tchau, obrigado Vai lá Dá essa força pra nós do canal Rei da isca e Itaguajé Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau